ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. 34 pessoas assassinadas, fim de semana de medo e tensão na capital e até agora ninguém foi preso. A polícia trabalha com a hipótese de ligação com a morte do policial e também com a de um detento morto na penitenciária. Pai e filhos são presos em Iranduba por venda ilegal de terras. Arrombamento de caixas eletrônicos se repetem em Manaus e chegam a 14 só este ano. Família fica ferida em acidente com lancha no Tarumã. Com a gasolina mais cara, a procura por gás natural aumenta em 200% em Manaus. E ainda nacional, vence o Vilhena e garante liderança no grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Jornal em Tempo desta segunda já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um verdadeiro faroeste caboclo, a capital amazonense que já foi um lugar tranquilo de se viver, teve um final de semana de terror. 34 mortes em menos de três dias. Enquanto a segurança pública investiga o envolvimento de facções criminosas, o Ministério Público quer saber qual seria a participação de PMs nos assassinatos. Sangue, medo e muitos boatos. Assim foi o fim de semana em Manaus. No balanço, a última morte registrada por arma de fogo foi de Erivelton da Costa, no Jorge Teixeira. Ele levou oito tiros, quatro deles na cabeça. Ao todo, foram 34 mortes, segundo a polícia, de sexta até amanhã de segunda-feira. Elas aconteceram mais ou menos da mesma forma, com a utilização de elementos em cima de uma motocicleta, com o apoio de um carro, que aconteceram em vários pontos da cidade. Então, essa parte aí nós podemos atribuir a um determinado grupo. Nas redes sociais, boatos criaram pânico na população. Que é a guerra do tráfico, né? Cada dia, né? Cada dia a gente vê a violência aumentando, a gente se preocupa. A gente está, às vezes, dentro da nossa casa, né? E a gente é morta dentro da nossa própria casa. Preocupante, né? Porque a gente está, por exemplo, em uma parada de ônibus, a gente não sabe o que pode acontecer, um assalto, sei lá. A polícia trabalha com a hipótese de ligação com a morte do policial e também com a de um detento morto na penitenciária. Nesse vídeo da última sexta-feira, é possível ver o momento em que os assaltantes disparam contra o PM Afonso Camacho, que já estava no chão. No mesmo dia, o presidiário Hudson de Souza Lopes foi morto dentro da cela. Eu não quero descartar nenhuma possibilidade de investigação. Pode ter a ver com a morte dos presídios? Pode. Nós temos uma disputa interna e os senhores da imprensa sabem perfeitamente que tudo que ocorre no presídio, infelizmente, repercute fora do presídio. As brigas entre organizações criminosas, elas não se limitam aos muros dos estabelecimentos prisionais, infelizmente, e é muito comum, elas vêm para fora desses muros. Pode ser isso? Pode ser vingança? Pode. Então nós não vamos ainda descartar nenhuma possibilidade de investigação. O Ministério Público vai investigar a participação de policiais nos homicídios. Foi criada uma força-tarefa entre o nosso grupo de combate às organizações criminosas, o GAECO, um posto de promotores e servidores, que vão atuar em conjunto com uma equipe de delegados e investigadores de polícia da Polícia Civil, evidentemente subordinados à Secretaria de Segurança. Então o trabalho vai ser feito em conjunto, com a análise de tudo que está sendo apurado, com o compartilhamento de dados do que a gente tem aqui, com o que a Secretaria de Segurança está tendo acesso, para que nós possamos tomar atitudes extremamente contundentes. E o repórter Amaral Augusto acompanha o caso e conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Amaral. O que é estranho de toda essa história é que até agora ninguém foi preso, é isso mesmo? Pois é, Marcela, boa noite para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Por enquanto, é isso mesmo. Ninguém foi preso. E nós conversamos hoje à tarde com a delegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Sancha Sodré, que explicou o seguinte, existe um grande número de processos por conta desses homicídios. Até domingo foram 33, segundo a Especializada em Homicídios e Sequestros, esse volume acaba dificultando bastante as investigações, porque é necessário ouvir as pessoas envolvidas, ouvir familiares. Vamos ouvir o que diz, portanto, a delegada e já já a gente comenta acerca das investigações que seguem, com o apoio também da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. A gente precisa de cautela e calma para apurar cada um deles. Nenhum homicídio a gente consegue desvendar da noite para o dia, a não ser que seja um caso de flagrante. Então, a equipe está empenhada, a Polícia Civil está empreendendo todos os esforços no sentido de delimitar essas autorias. Infelizmente, a gente viu realmente um caso atípico nesse final de semana em Manaus. Não é normal essa quantidade tão grande de homicídios na nossa cidade, não só no final de semana. Mas nós estamos nas ruas e estamos empreendendo esforços. As delegacias especializadas, os departamentos da Polícia Civil também estão empreendendo esforços no sentido de identificar essa autoria. A gente espera dar essa resposta para a sociedade o mais rápido possível. O secretário de Segurança não descartou ligação, por exemplo, desses casos, desses homicídios com a morte do sargento da PM. Pelas investigações, a senhora já consegue visualizar algum tipo de ligação? É cedo ainda para afirmar qualquer situação nesse sentido. Tudo vai ser apurado. Todas as linhas de investigação serão apuradas. Agora, Amaral, quem comanda aí essa investigação do assassinato de sexta-feira do sargento Camacho, que seria uma das motivações, uma das linhas de investigação? Quem está à frente desse caso? Pois é, é a delegacia especializada em roubos e furtos, exatamente porque se tratou de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Quem preside o inquérito é o delegado Adriano Félix, que conta com uma série de recursos e pistas. Um deles é a imagem que foi divulgada, imagem feita por uma pessoa que estava dentro do carro e acabou pegando o momento em que os assaltantes executam o sargento da Polícia Militar. Agora, é interessante a gente falar, Marcela, porque todos esses casos, boa parte deles tem ligação. Pelo menos 17 têm um modo de operação muito parecido, o que leva a crer, e essa possibilidade não é descartada, leva a crer que há, portanto, um grupo organizado para comandar e atuar em boa parte dessas mortes, ao menos 17 têm características muito semelhantes e armas utilizadas que são parecidas, como os pistolas .40 e calibre .380, que fazem parte do arsenal utilizado nessas 17 mortes, o que leva a crer, portanto, que há um grupo ligado a todos esses crimes, um grupo que a gente pode dizer, inclusive, que possa fazer parte de uma organização criminosa, tanto por parte de facções que operam o tráfico de drogas aqui na capital, como até por parte da polícia. O próprio secretário de segurança não descartou isso. A dificuldade é que, enquanto não se dá uma resposta para tantos casos, aí você cria margens para que as pessoas possam divulgar aquilo que querem. E é isso que vem acontecendo, lamentavelmente, nas redes sociais, o que espalha para as comunidades, para as pessoas de maneira geral, uma onda de terror. Está todo mundo com medo, enquanto não se tem uma resposta exata, específica, de quem vem comandando esses crimes aqui na capital amazonense. Volto com você, Marcela. É, o pior é o clima de insegurança, não é isso, Amaral? Muito obrigada. Esse foi o Amaral Augusto, ao vivo da zona centro-sul aqui da capital. É, mas a violência não é só aqui não. Em Parintins, o fim de semana também foi movimentado na delegacia do município, como mostra o correspondente Tadeu de Souza. Neste final de semana, a polícia de Parintins tirou de circulação dois homens considerados de alta perigulosidade. Foram presos Wagner Silva e Wagner, que comandavam uma boca de fumo na zona oeste da cidade. Outra pessoa presa foi Jackson Souza da Silva, 21 anos, também conhecido como Jacó. Polícia Civil e Polícia Militar, juntas, fomos cumprir uma data de prisão do elemento Jackson, conhecido como Jacó, pela prática de vários roubos e estupros que ocorreram aqui na nossa cidade. Além da prisão de Vaguinho, que comandava o tráfico na zona oeste, e de Jacó, que é considerado um dos elementos de alta perigulosidade pela polícia de Parintins, a delegacia registrou mais de seis assaltos nas últimas 24 horas e um caso de violência doméstica. Daqui a pouco, o acidente com lancha deixa seis pessoas feridas no Tarumã e ainda a procura por gás natural aumenta 200% na capital. É já, já!